Aô, e aí meu camarada, tranquilo? Ô, cê me remoi, tá ligado? Clica nesse botãozinho aí, clica aí, vai. Conheça o Kidrop, o melhor site de aberturas de caixa. Com ele você pode criar batalhas maneiras de conseguir tirar aquela skin daquele inimigo seu e além disso tudo você pode dar upbridge nas suas skins e conseguir aquela skin tão desejada que você queria. E também abra 7 caixas grátis todo dia. Use o meu código TARU ou então clique no link na descrição para ganhar R$2 e 10% de bônus no seu depósito. É isso, cara. É o Toads do 23, cara. O Toad dele, o Toad dele, o nome dele é Toads. Volta, Laranja, volta, Laranja, volta, Laranja. O cara me saqueou, o cara me saqueou, o cara me saqueou. Boa, Toads. Coisa linda. É Toads. O cara me passou na faca e eu vou ter que vingar. Ai, eu vou ter que vingar. Nossa, mano, esse moleque tá ferrado, irmão. Dá pé aqui, Rei. Boa a outra, boa a outra. Dá pé aqui, Rei, dá pé aqui. Aí, ó. Coqueiro, coqueiro, coqueiro. Dá pé aqui, Rei. É 68 também, 68. É um fundo e um coqueiro, velho. De quatro fundos. Pegou, pegou. Varanda 1. Varanda 1. Varanda 1. Varanda 1. Os dois são miados. Fundo, miado. Os dois mais 60. Miado, miado. Tomou um tiro. Varanda? Mentira, que eu tirei 70 dele aí, ó. Do fundo. 70. Vai B, vai B. Um fica B, fica... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Vai de pistola, viado. Também de 70. Vai de pistola, viado. Reto, reto, Vergey, ó. O café... Toma, tá pra caralho. Passou, passou. Tem mais. Meu Deus, gente. Pega o pé aqui, pega o pé. Pega o pé, pega o pé. Relaxou. Pega o varanda, guarda o varanda. Dá pé aí. Matei. Dois varanda, dois... Dois safara. Tá, beleza. Eu recuei aqui, deixei eles passarem aí, mano. Meio, meio, meio. Meio CT, meio CT. Tá subindo o B. Pela esquerda. Boa. Aí o AWP ganhou o round. Meio aqui tem a AWP. Peguei meio. Pode ter mais escrobaixo. Não, não. Tem meio. Vai ter escrobaixo. Vai ter escrobaixo ainda, viu? Vai ter escrobaixo. Vai ter escrobaixo. Tá meado. O cara tá meado. Morreu, morreu. Boa. Aqui eu parei, abasou. Não, tu não. Eu tenho pra hoje. Me ajuda a meia aí, velho. Peguei meio. Tem um barato Cuidado os varandos E aí, parada, me ajuda E aí, guys, sou o Xana Mano, deve ter tentado o B, não Eu não vou avançar fundo a casinha, não, velho Bebe, bebe Entrou bem Peguei B Baranda Baranda, baranda O objeto está no bomb Está plantando Acezinho Fundo, pelo menos Os caras não sabem o XKB, não, mano Estou cego, meio Meio Puxou, puxou Banquei, 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 amarelo Boa, rapaziada Nada aqui fundo Tem B, tem B Tem B Só porque eu não fui B Bem justo Tem um B Tem mais Flashbang out Toma, tapa, cara Cuidado de escuro baixo Tem um A, fundo dá? Não? Ah, tá, estou roxo Cuidado de escuro baixo Não aguento mais Dentro do bombe Você não passa a calma Padrinho Boa, barbinei Deixa eu saber Porta Nossa, está lá fora, velho Nossa, quebrada E a Jiggle Varanda Varanda, varanda Vários, vários Vários Passou, né? Passou, né? Vai pro alto, mano Menos 90 Tem ninguém B, não Até eu vou pra... Desculpa, perdão Estou do baixo Escorro, escorro Escorro, lá, Marita, ó Minei, 75 Boa Oxi Ai, coqueiro, coqueiro Meio, o cara está descendo o meio Caixa gorda, ele vai subir Tem varanda O fundo e o caixa gorda Do outro Ai, é o último fundo Cara, o meu senhor não pegou nesse menor Correndo aqui Cara, a gameplay no Ague é feia, viu? O varanda vai ter O varanda Não, 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 acabou Acabou, gente Olha o cara planta, você tem aí, ó O que eu falei Os dois, meiai, que porra é essa O cara está varanda O problema é que esses caras vêm fundo, 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 último fundo, último fundo Estou colando Passou? Não, está cheio O meu primeiro tiro não pegaria Mentira, mentira Mentira Nossa, gostei Medicina aí CT, CT Ah, ninguém 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 Vai Comprei, mano Não, então Olha lá 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 Está bem, está bem, está bem Pega de costas no bombeio Não sei Eu tomei até cargo Pelo que eu sei Eu tomei aí Tô recebendo Tô recebendo essa da minha morte Não, tô nem brincando Dá uma palhada Eu odeio assistência na flecha O cara ainda cedou O cara está dando sem nem ele, mano O cara está me xingando ali, mano Esse ruim Nossa, está todo mundo aqui Dois ali Vai ver Nossa, isso aqui é só uma bala Mas o cara é um animal, né, velho Sim Se ele tivesse deixado tu plantar E depois defusado A gente já teria perdido Essa porra GG, mano De verdade, está trolando Barulho é onde? O cara está puto, mano O cara está puto How long we get it right?